A compreensão de que uma empresa pode crescer a partir da criação de conteúdo usando as redes sociais e outras ferramentas da internet, ainda cai em diversos tipos de preconceito. Agora é a hora de compreender como a criação de conteúdo vai muito além de uma publicação vitrine e o estudo sobre assuntos traz benefícios para o seu negócio. Olá executores, meu nome é Stephanie, como vocês estão hoje? Ao tornar o conteúdo parte integral do seu negócio, as suas estratégias de marketing encontraram dois caminhos. O primeiro é voltado à consolidação das informações a partir da formação do público-alvo, de concorrência, segmentação e particularidades que tornam sua empresa única e o segundo pauta o marketing digital como um principal pilar para a tomada de decisões e isso é consequência de todas as mudanças do mundo nos últimos anos. O mundo mudou duas vezes nos últimos anos. A rapidez com a qual a tecnologia mudou, a comunicação e a relação entre o consumidor e as empresas faz toda a diferença para falar de criação de conteúdo. Se há apenas 20 anos o mercado era comandado pelo que as marcas lançavam, com o avanço da banda larga e o desenvolvimento das redes sociais, a comunicação alterou o lugar de fala, dando voz enfim ao consumidor. Hoje as empresas precisam ganhar a atenção do seu público, para isso elas apostam em estratégias de marketing digital. Mas muitas delas não perceberam como o conteúdo é o que determina o que é dito e o que é relevante. Aliás, a palavra relevância precisa ganhar sua atenção agora, porque é através dela que o consumidor reconhecerá a importância do que você tem a dizer. O mundo girou muito rápido e há apenas 20 anos. Antes disso, as décadas passavam e pouco mudava no comportamento do consumidor, mas hoje é justamente o contrário. Desde que o blog ganhou espaço, as redes sociais aproveitaram o uso das palavras para desenvolver sua própria narrativa. E qual é a importância de se comunicar adequadamente? Através da narrativa assertiva, toda empresa compreende que a comunicação adequada é o que vale. A partir do momento que a sua empresa compreende que o seu público quer e o que ele precisa saber, vai ser muito mais fácil compreender como o conteúdo determina a taxa de sucesso de vendas da sua empresa. Ainda tem o viés social da comunicação digital. Hoje, porém, não é apenas o fato de saber se comunicar. O que precisa ser dito que determina uma venda. Em muitos casos, encontrar um viés social determina o olhar do público sobre como a empresa enxerga o seu próprio segmento. Por exemplo, se é uma empresa de moda e a guerra acabou de começar, a linguagem sobre artigos de luxo vai ter que ser um pouco cautelosa. O mesmo vale para empresas que falam sobre estilo de vida. Como falar sobre hotéis com banheiro em mármore se o noticiário está divulgando o número de mortos o tempo inteiro. Como a sua empresa organiza, planeja e comunica o que ela pensa? A partir de agora, você precisa refletir e colocar em prática algumas vertentes para que o conteúdo sobre e para o seu negócio faça sentido para a sociedade. O primeiro passo é ter consciência sobre como a sua empresa planeja as etapas do que ela quer comunicar. Existe uma lógica por trás do que você diz nas redes sociais? O planejamento, a organização e a comunicação precisam andar de mãos dadas sempre. Ao fazer isso, existem duas vertentes que precisam ser adotadas agora. A primeira delas é o funil de vendas. Com o funil de vendas você vai determinar qual vai ser o tipo de conteúdo em cada publicação de topo, meio e fundo. Topo é a versão mais acessível ao consumidor, que vai ganhar consciência sobre o que a sua empresa oferece e a partir de então ele vai se tornar um lead. Com o meio do funil você oferece soluções através de conteúdo, na escrita, no vídeo, na arte, no áudio e se puder, você vai explorar diferentes vertentes. E no fundo do funil é a vez de criar conteúdo que converte em vendas, que instiga o consumidor para ele ter vontade de comprar. Um ponto muito importante a se falar é a determinação da linguagem. Como você vai abordar seu conteúdo? De forma mais casual ou você vai pautar seus assuntos de uma forma mais formal. É essencial saber disso a partir dos seguintes conceitos, os quais vão te ajudar a determinar o tom certo. Primeiro, alcance e conheça o seu público. Conhecer o público-alvo permite que você compreenda quem é o consumidor que tem interesse na sua empresa. Para isso, o primeiro passo é simples. Entenda quem compra. Não adianta ter em mente um tipo de consumidor se quem de fato compra é outro. Se você tem um público em mente, traça as metas e os devidos planos para alcançar esse público, porque caso contrário, o melhor é explorar quem já consome da sua empresa. Segundo ponto, observe e aprenda com a concorrência. A gente já falou várias vezes aqui no canal sobre benchmarking e ele é uma forma de você conseguir respostas sobre como você pode determinar novos acertos ou corrigir erros com base no que a concorrência fez. É uma prática muito comum e deve ser executada com muito respeito ao seu concorrente. Terceiro ponto, entenda seu segmento e mercado de atuação. Em qual segmento você se encaixa? Ao saber disso, você pode explorar conteúdos mais certeiros, que abrange sobretudo o topo do funil, porque a segmentação pode afunilar para diferentes nichos dentro do que a sua empresa oferece. Quarto ponto, esteja ciente das tendências e adapte ao seu negócio. Outro fator essencial para ter sucesso nas redes sociais é a observação das tendências, do que está sendo aplicado agora e como cada processo pode ser adaptado para a sua empresa. Ou seja, é hora de analisar a linguagem do que faz sucesso e transformar em algo palpável para o seu negócio. A partir da criação de conteúdo, você vai analisar o alcance dentro das respectivas redes sociais. E para isso, é necessário ter o profissional certo. Com o conteúdo alinhado aos propósitos da sua empresa, cada estratégia precisa ter metas para alcançar seus objetivos. De nada adianta produzir textos e artes se a finalidade não está bem definida e estabelecida. Ou seja, é recomendável ter o profissional certo, redigindo corretamente para a sua empresa. Quer saber mais? Consulte os executores da SMR e veja como tornar o seu conteúdo mais relevante para o seu negócio. Até mais!